Fazendo mais um unboxing hoje, hoje vamos fazer um unboxing da GTX 560i da Zotac, que vai estar aí pra vender né Tá aqui o usuário do GameViz que eu comprei dele, Diego Moreninho, Diego Moreninho Fazer aqui o unboxing dessa vez veio numa caixa, não veio zoado igual da outra vez, mas tá bom né Renato se desculpou de mim, falou que foi o primeiro envio e por isso que ele enviou daquele jeito lá Então tá desculpado, falou que não vai se repetir mais, então tá tudo certo né Ficar aguardando mágoa de ninguém, pera que eu vou tentar abrir o bagulho aqui, calma aí E o botão da câmera girou, por isso que teve o corte, mas não tem problema Tá aqui ó, dois conectores de seis pino A plaquinha tá zera, tá zera, quem comprar ela não vai se arrepender Tá completinha, vou fazer os testes e coloco na descrição como ela se saiu Valeu aí, quem quiser eu vou tá vendendo essa placa pelo fórum da GameViz E eu vou deixar o link dela, o link da venda, do tópico, na descrição Quem se interessar, vai tá lá os detalhes, especificações e o preço né Mas a VGA tá aparentemente tudo certo, veio bem embalada, completa, com a caixa perfeitinha Entendeu ó, e é isso daí E eu tô voltando de novo aqui, mais uma vez o botão tinha bugado, acho que bugou o arquivo Eu vou mostrar a caixa aqui pra vocês ó, caixa de GTX 560 Ti tá tudo bonitinho né Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada ó A placa tava aqui né, tem todos os manuais, tá tudo certinho Aqui tem os adaptadores 6 pinos, tem o adaptadorzinho de VGA pra DVI aqui também, tudo certo A placa já tá no computador, tá aqui, não dá pra ver muito bem Tá funcionando certinho, sem problema nenhum, já rodei BF nela, tá tudo ok Aqui o plástico que veio, a placa tá zero E desculpa aí pela edição bugada aí, valeu